Cachorro pode comer bife Cachorro pode comer bife Na verdade, o bife, a carne bovina, proteínas de forma geral são ótimas opções de petisco além de serem os ingredientes principais da alimentação natural Mas atenção, alguns cuidados devem ser tomados Não devemos compartilhar as nossas preparações com os pets A gente coloca muito tempero, um excesso de sódio, de sal, de gordura além de muitas vezes utilizar ingredientes completamente inadequados como é o caso da cebola, por exemplo Quer uma dica? Você pode oferecer um pouquinho dessa carne que você está preparando para a sua família para o pet, tanto na hora da preparação, quanto posteriormente lembrar de separar um pedacinho para ele aonde você vai compartilhar Não compartilhe aquela gordurinha que você tirou do seu pedaço para o seu pet Escolha uma parte mais nobre da carne Petiscos são oferecidos e devem ser oferecidos com moderação E oferecer carnes muito gordurosas ou restos de gordura pode levar o seu pet a desenvolver uma pancreatite aguda Aliás, você sabia que carnes cruas também podem ser oferecidas? Durante o preparo, não há nada de errado em você separar um pouquinho do bife e oferecer assim mesmo, cru para o seu pet Eu tenho certeza que ele vai adorar É interessante saber que as carnes cruas devem passar por um congelamento profilático Porém, também levar em consideração que muitas carnes que nós compramos no mercado já passaram por esse congelamento profilático antes também Você gostou de saber disso? Se você quer saber mais sobre os ingredientes que podem ou não ser oferecidos para os cães e gatos Se inscreve aqui no nosso canal Já deixa o gostei nesse vídeo para ajudar a chegar a mais pessoas Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto